Hoje a magia da vovó vem falando o que é Ibá. Na religião de matriz africana, o Ibá são assentamentos de orixá, uma representação do orixá no espaço físico, no mundo, no Aie. De ponto de vista sacro, não existe representação humana de orixá. As religiões africanas representam suas dividades em Ibá. São adequadamente representadas por símbolos, grafismos próprios e por extensão como elementos, como folha, árvores, favas e contas. Mas o Ibá é a sua representação mais adequada. Vasos, invóculos, recipientes de barro, madeira ou porcelana. O Ibá não é um orixá, é representação de dois espaços físicos, a ponte entre o céu e a terra. Os dois espaços têm a função de completar ritualística e a manifestação de fé e a potencialização de fé no orixá. Gratidão. O Ibá não é um ouro.